E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, galera! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu tô indo visitar, mano, a casa de uns amigos meus que são youtubers aqui em São Paulo. Cês tão vendo aí, mano, que o clima aqui do vídeo tá bem diferente, né? Que a gente tá aqui nessa paisagem que eu não costumo começar os vídeos. E hoje, mano, eu tô num hotel aqui em São Paulo, tá ligado? Mais especificamente na Vila Mariana. Mano, certamente vocês conhecem a casa de quem eu tô indo, certamente vocês conhecem os youtubers que moram nessa casa. E eu tenho certeza que o dia de hoje vai ser bem legal, porque vai dar pra gente se divertir bastante, fazer bastante coisa e dar bastante risada. E não vai ser só eu não, é claro que eu vou levar vocês junto comigo, né? Pra vocês se divertirem junto aqui também nesse vídeo. E, mano, eu não vou falar pra vocês que o dia de hoje tá lindo e maravilhoso, porque não tá, tá ligado? Tipo assim, olha o jeito que tá o tempo aqui em São Paulo, mano. Tá, tipo assim, nubladão, galera. Mas não tem problema isso, sério, não tem nenhum problema, até porque, mano, eu não sou de açúcar, então se tá nublado, mano, não dá nada. A questão é que nós estamos saindo aqui do hotel, a gente tá indo lá conhecer a casa desses youtubers e eu tenho certeza que vocês vão curtir demais. Eu já andei fazendo alguns vídeos aqui em São Paulo e vocês curtiram, né, mano? Essa viagem tá muito louca, tá muito da hora e eu tô conhecendo bastante coisa aqui. Já faz tempo que eu não vinha pra São Paulo, já fazia mais de meses, se eu não me engano. A última vez que eu vim pra São Paulo foi final do ano passado, se eu não me engano. Mas é quase certeza, sabe? Eu lembro que eu ia vir, só que daí teve esse negócio de pandemia e tal, atrasou tudo. E eu acabei não conseguindo viajar, porque eu não podia passar pra cá, não podia passar pra lá. Teve uma época que tava um rolo, né, mano? Tava um rolo. E agora, mano, que as coisas estão ficando mais tranquilas, sabe? E eu acho que agora é um momento bom aí pra gente conhecer São Paulo de verdade. E eu acho que nada melhor, mano, do que visitar a casa de amigos youtubers, casa de pessoa que grava, fazem as mesmas coisas que eu. Tenho certeza aí que vai ser da hora. Vamos descer ali no estacionamento? Pegar meu carro, porque a gente tá indo de corvetão lá, a gente vai chegar lá causando já, mano. E enquanto isso, você já vai deixando o dedão no like aí e se inscrevendo aqui no canal, beleza? O Eduardo já tá lá embaixo me esperando e o Pacheco também. Então vamos descer lá, vamos começar essa viagenzinha aí hoje. Até porque é uns 50 minutos daqui, onde eu tô, então vai demorar um pouquinho. Vamos descer essas escadas aqui? Meu Deus do céu, escada, escada, escada. O hotel não tem elevador, escada, 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 escada. Olha aí, rapaziada, o caranga já tá aqui me esperando. A gente já tá aqui do jeito. Vamos causando aqui em São Paulo de Corveteira. Livral, hein, filho? Tá esquentado aqui? Já tá quente, porque o Eduardo tava zoando aqui pelo jeito, mano. Nossa, o carro já tá quente, mano. Olha lá, mano. O Eduardo tava zoando, hein? Bom, partiu pra casa dos youtubers, amigos meus daqui de São Paulo. Chegando lá, vocês vão ver de que que eu tô falando. Então, moleque, bora nessa. Arriba. Vamos encantar aqui uma marcha. E pra off. Vamos outro lá, ele vai passar por cima. Tomou um susto? Lógico, porra. Parabéns, mano. Nessa viagem aqui tá difícil de fazer dieta, tá ligado? Mas minha dieta nos últimos dias tá bem tranquila, até porque eu emagreci muito. Então o foco agora não é nem emagrecer mais, e sim manter. Bom, vamos nessa? Partiu? Mano, cheguei aqui, velho. E o bagulho aqui, vocês vão ver que o bagulho aqui é louco, filho. Casa de youtuber, o bagulho é só nave na garagem, mano. Liga aqui, você já dá de cara logo com uma Q3 do Diogo. Isso aí mesmo, mano. E aí, Diogo? Na paz, mano? Na paz e tranquilidade, mano. De boa, mano? Satisfação visitar a casa de vocês aí. E aí, você tá bem-vindo sempre, cachorro. Tá morando seu Rudine e mais um pessoal aí. Isso aí, o Rudine e o Gabriel. Eu vou invadir aqui e vamos ver no que vai dar aí, mano. Demorou, hein? Costa, só cola. Mano, da hora a Q3 zona, hein, mano? Pegou a ceia agora? E já trolou as interesseiras com ela ou não? Ainda não, hein? Ainda não? Porque o Diogo trola a interesseira também, rapaziada. Então, essa daqui é a certa, hein, mano? Já trollei já com a Q3, já. Mas aqui acho que dá mais, hein? Só tem a diferença, né? Tem a Q3 com o vete também. No corvetão? É, só muda a cor. Mano, é vermelho e calcinha. E o Camaro aqui? E o Camaro também, mano. Caramba, na hora que eu cheguei eu já ouvi alguma coisa de... Será que o da pau no Camaro, Corvette? Ah, mano. Será? Dá uma disputa boa, hein? Vamos perguntar pro Gabriel o que ele acha? Vamos perguntar o que ele acha. Vamos ver, vamos ver. E o Rudine? O Rudine tá... Não, o Rudine saiu. O Rudine saiu? Mas já tá chegando, né? Já tá chegando. Chegando. Mano, vamos entrando aqui pra dentro, tá ligado? E o Tigerzone aqui também, tá afiada. Tá afiada. Só draba, hein, mano? Isso aqui dá pau no XJ, tá ligado? Fácil. Será, mano? Essa dá. Dá mesmo? Dá, mano. Caraca. Dá pra tirar a disputa, hein? E na Hornet? Não, a gente não tem, não. Não, maluco, mas a Hornet e o XJ dá pau na Hornet, pô? Ah, tá assim, mano? Ah, como é que dá? Nunca, nunca, não, hein? Só que não. Mano, mostra a casa pra mim, Diogo. Vai lá, vai lá. Mano, ele vai mostrar aqui pra mim? O Rudine tá chegando já. Vamos ver aqui, ó o fundão. Eita, pega o fundão, moleque. Já chega dando um tivinho, Jair. Ah, mano. Vai, Eduardo. Não vai, não. Então vai. Não, cara. Eu vi no Story 6, dá pra pular ali de cima, né? Dá, dá. Caralho. Pular da sacada direto aqui, mano. Ô, Eduardo, você tem coragem, mano? Eu tenho. De pular ali de cima? Valendo 100. Ué? Pô, louco, eu vou de graça, mano. Olha, mano. Tá sacadona ali bem em cima aqui da piscina. Mano, dá pra tirar uma pira, hein, velho. Dá pra dar um tibu massa, hein? A gente poupou a moto aqui, mano. A gente poupou com a 160 aí dentro. Dentro? Dentro? Dentro da piscina, não. Por completa? Completa, mano. Mas e depois? Puleu montado, pum, saltou. E depois? E depois? Ligou? Ligou mais não. Ligou mais não? Deu PT a moto. Deu PT na moto. Deu PT, mano. Viu que dá, né? O chicote vai pro pau, né? Dá, motor, né? É, mano. O negócio... Entrando na piscina, acho que não dá muito certo, não. É melhor que colocar o jet ski, mano. Mano, a casa aqui, pelo que eles me falaram, mano, é muito grande. Esse é o Gabriel. E aí, Gabriel? Beleza? Eu ouvi você perguntando alguma coisa ali, será que meu camargo ganha de ser Corvette aí, mano? Qual que é, mano? Qual que é? Qual que é? Fala aí pra discutir o qual que é. Ah, ele tá falando da Lamborghini. Lamborghini? É. Bicho, aí o Corvette não aguenta não, mano. Camaro não dá, cara. Então, mas vai pra Lamborghini, falei aí que vai ter lá em casa. O Uno. O Uno. Pô, é a Lamba. Aí a Lamba, o senhor não vai dar. E eu tenho a escada, você não tá entendendo. Eu tenho a escada. A escada vai em cima. Já é a escada. É 700 cavalos a mais que a escada. É o quê? É 700 cavalos a mais que a escada. Mano, eu fui pra praia, não tava com a escada em cima. O Uno chegou primeiro que as motos, mano. E eu não tô brincando. E o Uno tava sem parar. Só foi, tá ligado? Tava com a escada. Sim, de escada. De escada a dois metros. Tava de escada, mano. A escada é o público, aliás. Chegou o primeiro aqui. O Hornet, 1200, CJ6. Ah, pô. Caralho. Vamos lá, aqui é a cozinha, tá ligado? Lavanderia. A bagunça, lavanderia. Essa parte aqui de foto, você já viu, né? Ó. A acessão. Churrasqueirinha aqui, do lado da piscina. Churrasqueirinha do Rusne. Da hora, hein? Da hora. E a parte da CS garagem lá. Aqui embaixo a gente tem um lavabo, tá ligado? Isso aqui é só pra lavar mãozinha, pá. Isso. Aqui tem a sala do editor. Ah, ó. Ó o teto. Se liga. Caraca, mesona aqui da hora, hein? Oh, não. Da hora, hein? Se esquecer aberto, ferrou, né? Se esquecer aberto, lascou. E aqui, aqui é sala. Aqui é a sala. Ah, salinha aqui. Já arrumou até um banquinho pra sentar? Vai acender o roche, né? Mano, salão enorme, velho. Vezinho de ping-pong. Caraca, mano. Vale 50, hein? Caraca, mano. Aí sim, mano. Fazer o seguinte. O Diogo mostrou aqui pra mim. Acho que foi metade da casa, né? Daqui desse corredor pra cima, tem mais coisas. Daqui pra cima. Vamos esperar o Rudine pra eles completarem esse turno. Demorou. Vamos esperar o Rudine? Vamos esperar o Rudine. E eu nem vou subir lá, mano. Eu vou deixar pra mostrar pra vocês na hora que o Rudine chegar. Mano, o Rudine chegou aqui. Chegamos, hein? E, mano, você vai mostrar a parte de cima aqui pra mim agora? Seja bem-vindo na mansão. Parabéns, mano. Que casa louca, mano. Piscina, churrasqueira. O Diogo já mostrou a parte aqui pra mim, né? Já, já. Tudo acontece aí no outro, né? Mano, tem uma surpresa no quarto Rudine. No quarto Rudine você vai se surpreender, mano. Sério mesmo? Vai. O que que tem lá, Rudine? Tem tudo. Vamos lá no quarto de novo. Mostra lá pra Noel. E você, May? Então, eu tô aqui de intruso, né? Tá morando aí agora, May? Tô agora. Invadiu aqui. Invadiu a casa? Mano, logo no meu aniversário. Diga aí. Hã? No meu aniversário. Tudo pago. Tudo pago? Eu tô pagando nada, né? Eu vou te dar um presente. Diga aí. Vai ser surpresa. Quero ver, hein? Aham. Fica aguardando. Não, não. Pode aguardar. Beleza. Vou te dar um presente, mano. Você fica vendo. Mostra pra mim a parte dessa casa, mano. Eles falam assim, Mike, a casa é louca, mas a parte de cima, mano, é mais louca ainda. Você vê que já tem armamento pesado aqui, né? Olha aí, Rudine. Tô morrido, Rudine. Caraca, velho. Tem uma casa à parte aqui em cima, mano. Pô, deu sinéria, filho. Tem uma casa à parte aqui, mano. Aqui em cima são nove quartos, só em cima. Nove quartos, ó. Vamos fazer o seguinte. Deixa eu mostrar a melhor parte que você acha que é a melhor parte por último. Por último. Então, não posso te mostrar agora não, então. Esse aqui eu posso mostrar. Tem moradoras aqui se trocando. Vamos invadir a privacidade. Não, pode não. Ô, louco. Eita, ó. Esse é um quarto aqui. Que que é isso? Ó. Ó, tá tocando um eletrônicozinho ali. Aí, você tá no quarto. Mano, aqui é a casa de bom. Eita, pega. Tem calcinha ali, velho. Tem tudo aqui. Jesus, mano. Tá vendo? Lá em casa não tem calcinha jogada pelo chão. Nossa, mas tem uns caras que é hardcore mesmo, velho. Mano, os caras que é bravo, velho. Eu tava até falando aqui, mano. Muitos youtubers fazem, tipo, casa, mansão de youtubers e tal. Fazer uns vídeos assim, mas, mano. Parada, mas Nutella, mano. Aqui é um negócio assim, mais... Como é o que eu digo? Mais selvagem, né? Mano, vocês matam o boi e comem a carne, né, mano? É selvagem isso aí. Vai lá, um menino, vai e compra a carne no açougue. É, mano. Mostra o resto da casa mesmo, vai. Vamos lá. Vamos lá, aqui a sacada. Vamos ver. Meu Deus do céu. Aqui mesmo que eu tinha a piscina popular, velho. É alta, hein, moço? Olha aí, ó. Quem tu tá pensando por um escorregador, sabe? Ô, ô, o tempo, o jeito que tá cabuloso, mano. Olha a neblina aqui, ó. Mano do céu. Por isso que a gente aqueceu a piscina. É aquecida? É aquecida. E tá quente agora? A noite tá quentinha. Aí, é só, mano. Ó, o fomato tá saindo da piscina quente já, ó. Eu achei que era um churrasco nos vizinhos aí. Vai fazer churrasco agora. Vamos ver lá dentro, vamos ver lá dentro. Vamos mostrar-me mais. E o cinema tá comendo um solto aqui. E aí, Diogo, pode entrar aí? Entra aí. Aqui é o quarto do Diogo? Diogo, é. Ah, caralho, ó. É, é, é. Olha lá, cara. Tá um nojo esse quarto, hein, mano. Ó, tá bonito, hein, mano. Só colecionando bebida, pá, né? Aí sim, mano, ó. Lá com a propaganda ali da Jack Daniels. É, filho. Alexa, pausar a música. Que isso, Alexa? Alexa, tudo bem com você, Alex? Que que é isso aqui? Pera aí, deixa eu ver, imagina uma coisa aqui. Esse acessório? É. Ah, gente. Jesus amado. E aí, Eduardo? Tá vendo? Pegando umas ideias já pra não levar pra Londrina. Chegar nesse patamar, Eduardo. Mano, tá da hora o quarto, hein, velho. Tá topo, parabéns, mano. Ó, plaquinha do YouTube ali. Aqui é a placa de um milhão, né? É o modelo novo, mano, dourado. Ali é de 100 mil, junto com a torre Eiffel. A torre de 15 mil. As luzinhas aqui também, tudo bem da hora. Mano, chique, hein, velho. E agora vamos pro quarto do Rujo, pra você ver o que que tem lá. O quarto do Rujo. Tem uma surpresa, amor. E tem uma sacadinha aqui também, ou não? Tem uma sacadinha aqui também. Mano, dá pra pular aqui de cima, hein? Duvido, vamos? Duvido. Vai lá agora, vamos ver se é o brabo. 50. 50? 50. Pra pular aqui de cima. Me dê na minha mão que eu pulo. Ele aqui, ó. 50 aqui. E o Eduardo falou que você dá os 50, ele pula. Mais 50? Não, você é do 10. Só porque você tá com muita coragem, né? 50, você tá com muita coragem. Então, vem aqui, ó. Esse detalhe aqui tem que mostrar. Tá no banheiro? Dá em um pouquinho, não sei se você já viu. É. Ó, dá uma hora aí, mano. Caraca, mano. A tecnologia aqui tá avançada, hein? Você viu? Essas duas não tem que me ver isso aí, não. O Rudine vai mostrar o quarto dele aqui, mano. O que tem que ser tão assim nesse quarto, né? Vamos ver se você acha. Ah, tem roupa, tem roupa. A cama é pra 100 pessoas. A cama, como eu sou um pouquinho gordinho, né? Eu fiz uma cama aí pra 7, 8 pessoas. Caraca, Rudine. Na verdade, você é iguísta. O que é isso, mano? Eu gosto de dormir espaçoso. E aqui, você tem um bar? Tem um bar. Não, na verdade, aqui é só o deck, né? O bar tá aqui, né? Porque o tamanho da geladeira, mano. Essa é uma das surpresas aqui do quarto. Eu criei uma geladeira dessa lá pra casa. Olha o tamanho, velho. Não, é de enfeite. Colocou só pra guardar a geladeira. Vamos ver, vamos ver. E o que tem dentro aí? Vamos lá, então. Caramba. Só pra enfeite. O louco! Tá meio vazio aqui, cara. Festa ontem aí. Tá entendendo, Eduardo? É disso que eu tô falando. Faseada. Mano. Esse cara é bravo mesmo, hein? Caralho, tá equipado aqui, velho. Isso aqui é um bunker de sobrevivência? Eu não bebo nenhum. Se enrolar um apocalipse, morrer de fome, você não vai. Olha o vídeo, 24 horas no quarto, 48 horas. Mano. Caraca, que loucura, velho. Tem um pouquinho de água. É isso, tá foa. Nem abre tanta cara. Nem abre tanta cara. Tá vendo aqui, é muito errado. Mano. O que mais que tem aqui em cima, Rod? Mostra mais, mostra mais. Conexões de boné, pouco boné. Os boné, ursão ali. Nossa, nem tem boné, né, mano? Caraca, velho. Quanto boné, mano. Tem mais boné aqui em cima. Tem mais boné lá em cima. Outro ali, outro ali, capacete. Mano, da hora, hein, velho. Mas eu não vou invadir toda essa privacidade. Vamos mostrar só a parte do bunker, né? Tem uma parte aqui também, só que o bagulho é louco, mano. É o sótão. É assombrado? Dá pra subir lá? Dá. É, tá, tá. Dá, mano. Tem coragem? Eu tenho. Você passa agora. Como é que eu tenho? Já teve vídeos aí que... Mas abre ali ou não? E você fala que se alguém aparece de madrugada aberta, não nada? Ah, daí é algum pulando aqui pra roubar alguma coisa, né? Esquece aí, Zou. Vamos, as queiras, as queiras. Vamos, vamos. Mano, turpa na casa, tá feita. Tem alguma outra parte que eu não mostrei? Tem, Diogo? Tem ou não, Dili? Tem um pulando? Você mostrou a garagem já, né? Mostrei a garagem. Ô, vem cá. Você é um cara puro, irmão. Você é um cara lá do norte, tá ligado? De coração puro ainda. Abarratado, né? Você vai ser desvirginado aqui, velho. Voou com esses caras, não dá certo não. Hã? Olha, todo lugar que você anda, aí você passa ali, puxa a gaveta e tem uma mulher. Aí puxa a coberta e tem uma mulher. Todo lugar tem uma mulher escondida aqui. Mas, mano, cadê as mulheres? Não pareceu nenhuma no vídeo. Vai, vai, vou mostrar pra vocês. Mano, vamos fazer o seguinte, galera. Vai passar uma carne aqui agora, trocar uma ideia, mano. Vamos pensar em algumas coisas que dá pra gente gravar aqui junto. Infelizmente, não vai dar pra dar um rolezão de moto, né, velho? Porque o tempo tá chuvoso, tá ligado? Olha isso aí, ó. A neblina que mata. Mano, não vai dar pra ter rolezão de moto. Também não vai dar pra mim mostrar todo o poder do Corvetão pro dono do Camaro aí. Olha só o Camaro e o Corvette ali, ó, lado a lado. É, você ia sofrer na mão do Corvetão. É, vamos ver. Passar uma carne aqui agora, vamos trocar uma ideia. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam aqui da casa da rapaziada. Bom, logo eu tô de volta aqui no canal. Fica ligado, deixa a notificação ativada pra você não perder nenhum vídeo. Eu ainda nessa, muito obrigado todo mundo. E até a próxima, hein, é nóis. Valeu e fui! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri